Quarto Festival Pioneiro da Tradição, uma realização do 35CTG. Nós que temos as nossas parcerias, Fênix Fotografia, Erva Mate Barão e a TV Tradição, que é por onde você que está em casa está nos acompanhando e nos assistindo. E agora eu estou aqui com o CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, eles que já conversaram comigo antes com o seu grupo de danças juvenil, mas agora os pescadores apresentando a sua proposta no grupo de danças adulto. E pelo jeito eu estou em família. Como é que é essa sensação de ver os filhos ali dançando, fazendo parte de todo esse trabalho que eu tenho certeza que tu te dedica muito pra isso? Essa sensação, sabe aquela propaganda do cartão de crédito? Não tem valor que pague. Poder estar com a filha, com o filho, com a família. Não que eu não tenha pelos outros o mesmo sentimento, mas filho de sangue é diferente, não é? E é bom porque a gente vê o trabalho frutificando. A filha que agora está como dançarina, agora estava conversando contigo, comigo, conosco, não é? Como uma das colaboradoras do grupo juvenil. E a gente fica muito contente por estar plantando essa sementinha, essa sementinha já brotando, florescendo e dando frutos, não é? Então não tem dinheiro que pague. Não adianta, a fruta não cai longe do pé, não é mesmo? Chega aqui pertinho de mim e conta essa proposta que vocês trouxeram dos pescadores mais uma vez, falando da questão regional que é muito importante e a gente sim precisa se dedicar pra isso também. Sim, então essa proposta foi apresentada no Enarte do ano passado, em que nós tivemos a pré-classificação por sermos campeões do Enarte Força Bem em 2017. Então a proposta foi demonstrar nossa gratidão por tudo que a gente passou, por todos os anos, desde 2013 participando do Enarte Força Bem até conseguirmos ser campeões em 2017. E foi realmente isso, assim, pra demonstrar nossa gratidão por ter chegado onde a gente chegou, por tudo que a gente passou. A gente também fez na coreografia de entrada, que não foi apresentada aqui hoje, a batucada, né, mostrando o poder da mulher na batucada, em que as mulheres batucavam na beira da praia pra que os peões, né, os seus maridos que estavam no barco fossem guiados pra conseguirem chegar com a colheita, enfim. Então é muito bom pra nós, é muito gratificante poder trazer e apresentar aqui. É algo que foi muito importante pra nós mesmo, né, como forma de demonstrar todo o nosso agradecimento por tudo que a gente passou até chegar aqui hoje. Inclusive na pilxa de vocês, os peixes, né, chega aqui pertinho de mim esse peão, filho, irmão, e que também dança junto com o grupo, e me conta dessa tua experiência aqui no Pioneiro. Primeira vez dançando aqui? Não, a gente dançou aqui ano passado já, e foi... Pra nós que somos de longe, a gente não tem a oportunidade de estar aqui sempre, é muito legal estar no CTG de tão importância que nem é o 35, todo mundo sabe. Então, ainda mais agora que a gente tá se despedindo dessa temática que ela falou, de agradecer todo o nosso ciclo, de ter passado essa fase da Força B e ter crescido como um grupo, é muito legal poder fazer uma das últimas apresentações dessa temática aqui dentro, dentro do CTG, com toda a história que o 35 tem. Então, foi muito especial hoje, eu me senti muito emocionado ali dentro, de verdade, não é por nada, mas eu gostei muito do desempenho do grupo todo hoje, acho que todo mundo tava numa vibe bem legal pra apresentar um show nas melhores condições possíveis. Parabéns pela apresentação de vocês, a gente vê, tá na estampa todo esse empenho que vocês têm, essa dedicação, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, parabéns, é um crescimento, a gente sabe que não é fácil e como tu disseste, iniciaram lá em 2013 e hoje estão colhendo os frutos desse trabalho que vocês tanto se dedicam. Eu vou entregar pra ti um pequeno regalo, uma lembrança do 35 CTG, ali no brete vocês tiraram uma foto, e essa foto demonstra todo o carinho que a gente tem por estar recebendo o grupo de vocês aqui na nossa casa, mesmo que vieram de tão longe, mas a gente fica muito feliz em ver a representação de vocês aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, que vocês colham ainda muitos mais frutos. Muito obrigada. E nós estamos aqui com a transmissão da TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver.